Música Aê produção Agora ficou bonito Oi Aham Então vamos lá É, pega o meu celular, né? Não, eu também Eita, que ganho Toma aqui, tô, gente E o bar da mamãe, tá? Dá, tá Não vai começar? Ah, não tem Verdade Oi meninas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim Bom, o vídeo de hoje Olha onde que é Na casa que eu estou Gente, olha essa parede Olha essa pessoa Vocês já conhecem muito bem Que é a Ariane Gente, eu nem acredito que eu estou aqui na casa Oi princesa, tudo bom com vocês? É um prazer receber a Minnie aqui na minha casa Hoje ela é uma graça Gente, toda fofinha Vocês viram que primeiro ela se preocupou com a parede, né? Depois com a parede Mas a gente está só rindo É muito engraçado Não, gente É pra vocês reconhecerem o ambiente Entendeu? Quando o Thiago abriu a porta Ele olhou e falou Ai meu Deus Eu estou na casa dela Eu não acredito Gente, se você Eu sei que todo mundo conhece o canal dela Mas se você não conhece Tá aqui o link do canal dela Aqui embaixo Pra você ir lá se inscrever Ela posta vídeos sobre grande casa Tem vlogs Tem vídeos de faxina Que eu sei se vocês adotam Tem receita Essa receita é super fácil Mas eu estou doida pra fazer aquele de bolinho de queijo Ai, mas é uma delícia Ai meu Deus Foi muito bom Eu anotei até na minha lista de férias Bolinho de queijo da Minnie Mas eu não fiz Amanhã dá tempo Sim, ainda dá tempo Hoje que você chegar É, dá tempo Não, mas hoje eu vou sair Mas eu vou fazer Então, gente Se inscreve lá no canal Vocês vão adorar conhecer o canal dela Tá bom? A gente vai fazer O vídeo é de perguntinhas Que a gente postou uma foto lá no Instagram No Face, Fanpage E a gente vai responder As curiosidades que vocês têm sobre nós Tá bom? Então sim, bora lá Se você não segue ela no Instagram Aí, ó Perdeu, né? As meninas são assim É verdade Se você não me segue no Instagram Você ficou sem fazer a pergunta Viu, gente? Então Vá lá pro Instagram Seguir a gente E por isso que é bom Seguir em todas as redes sociais, gente Sim, exatamente Quero lá Então, vamos Essa aqui tá me dando beijo Não tá? Acompanhe as duas E não perco nenhum vídeo Manda beijo Casal 54 Um beijo Muitas amizades através Ó, esse celular O meu celular vai ficar picando Peraí Que no outro vídeo também ficou Ai, não consegui Deixa lá Ignora ele Então Um beijo Um beijo, minha princesa Vai mesmo Você manda um beijo? Ah, um beijo Na minha vida pessoal, gente O que mudou foram as amizades Que chegaram Eu conheci tanto a princesa De verdade, assim Sabe? Meninas que viraram minhas amigas Eu converso direto pelo WhatsApp Pessoalmente Então, assim Essas coisas foram muito boas pra mim Tipo, muita gente agregou na minha vida Sabe? Eu cresci também muito Amadureci Pra poder passar algumas coisas Pras meninas do canal Então Eu mudei bastante Em relação a isso E profissionalmente Agora eu tenho uma profissão Youtuber Sim Então, assim É diferente Eu tenho um compromisso ali De estar lançando vídeo Eu trabalho com isso, né? Então, antes eu só cuidava da minha casa Do meu marido Ia pra igreja Agora não Eu tenho que me dedicar um pouquinho mais A esse ramo, assim, né? Sempre tá postando Postando no Instagram Então a vida fica mais, assim Com responsabilidade, digamos Fica diferente um pouquinho Sim Ela tá pensando Eu tô pensando, gente No que responder mais bonito que ela Por isso você mandou a primeira, né? Bom, as redes sociais me ajudaram muito, assim A... Como é que eu falo? A focar mais, assim Mais determinada nas coisas, né? Principalmente a cuidar do meu lar Como eu disse No outro vídeo Se você não assistiu Tá lá no canal dela Eu falo que Eu não dava muita atenção Na minha casa, né? Então, conforme eu fui vendo Outras pessoas cuidando do lar Sabe? Com amor Com dedicação Aquilo me motivou mais Então, as redes sociais me ajudou Primeiramente nisso A cuidar do meu lar realmente, sabe? Tipo, vai ver o vídeo da Anny fazendo faxina Então aquilo, quando eu assistia Me dá um... Me animar É, muito mais de poder arrumar a casa Então isso me ajudou bastante nisso E fora as amizades, né gente? Que a gente faz muita amizade Muito, muito A gente conhece cada história Histórias que te motivam, sabe? Tipo, a não desistir A continuar Então, me fez tudo isso As redes sociais Muito obrigada, as redes sociais E profissionalmente Profissionalmente? É, na portão Profissional e pessoal Acho que ficou mais trabalhoso, né? Você tem dois trabalhos Exatamente Ficou bem mais Próximo Babi Lestique Lê vocês Como está sendo pra vocês Ver o canal crescer? Acha que o fato de ser cristã Afeta ou gera preconceitos? Manda beijos pra mim Um beijo, Babi Quer? Agora você Pra eu responder Mais bonito que tu Bom Pra mim não afeta Pelo contrário Eu acho que Me dá um gás mais de Não, não é aqui Que susto Só chega a conta nessa casa Bom, vamos de novo, vai Então, eu acho que Por ser cristã Me fez eu Como é que é? Me fez eu Conseguir falar do amor de Cristo Pra todos os lugares Tem gente que me assiste em Portugal Eu falo Meu Deus que chique Em Portugal tem alguém me assistindo Então, eu posso testemunhar Do amor de Deus Pra alguém que está lá Em Portugal Então, isso é muito bom Porque Eu sou tímida, gente Eu sou amiga Assim Pra encontrar alguém na rua Eu sou tímida Então, pra mim falar do amor de Deus É um pouco mais Me deixa um pouco mais Sem jeito, né? Sim E aqui no Youtube Eu consigo falar pra você De uma forma muito natural Então, eu acho que Isso me ajudou bastante Pode falar Bom, eu também não acho Que isso me atrapalha Pelo contrário, né? Eu já falei várias vezes Em vários locais De comunicação Que isso me ajudou muito Porque eu não falava Pra ninguém de Deus Assim, na escola Eu tinha vergonha Quando eu era mais novinha E depois Eu ia ficar em casa Cuidando do meu lar E não ia ter pra quem falar Tipo, o meu convívio A maioria Acredita em Deus E tal Aí eu peguei e falei assim Meu, preciso de alguma maneira Preciso de alguma coisa E aí Deus me mostrou O Youtube E assim Claro que não foi assim, né? Ah, você vai falar no Youtube Não As coisas foram acontecendo Aos poucos, sabe? Eu fui postando um vídeo Falei uma coisinha no vlog E eu sempre orei Pra que a minha vida Fosse um testemunho As minhas atitudes Mostrariam que eu era cristã Acreditava em Deus E tal E isso é muito nítido no canal Sabe? Muita gente comenta Nossa, eu sinto uma diferença Em você E não sei o que Eu sinto Deus, né? Sinto uma paz Entendeu? Então é muito gostoso Ver isso acontecendo E aí eu fiquei muito feliz E não penso em parar De falar do amor de Deus Por aqui nunca E ela perguntou Se a gente sofre algum preconceito, né? É Se afeta ou gera preconceito Eu nunca sofri preconceito, gente Pelo contrário As pessoas falam Anny, que legal Porque é o mais importante, gente É você não querer convencer a pessoa Da religião Isso não é o que a gente está fazendo aqui A gente está mostrando o amor de Deus, né? O amor que ele tem pelas vidas O amor que ele tem por mim Então é isso legal Então é isso legal Muitas pessoas me seguem São Umbandis Umbandis Eu não recebi nenhum preconceito Também, sabe? Eu acredito que a gente tem que ter respeito Quando a gente tem respeito pelas pessoas Nada... Exatamente Eu penso assim Ah, eu te respeito porque você é alta Não vou... Sim E isso me respeita mesmo E porque eu sou baixa Então tem a diferença entre a gente fisicamente Por que não? Sentimentalmente, espiritualmente Tudo isso Então a gente tem que respeitar o próximo De todas as maneiras E também ela perguntou Como que está sendo ver o nosso canal crescer? Como a gente estava falando, gente O canal está crescendo E às vezes a crítica Às vezes dá atenção a todas as redes sociais E isso vai mexendo muito com a gente, né? Às vezes eu falo Meu Deus, eu preciso aparecer Eu preciso aparecer no Instagram Eu preciso aparecer no Facebook Fica desesperada, né? Sim, eu preciso responder Aquelas meninas que me mandaram perguntas Ou então as mensagens Que vocês mandam por inbox Então assim O canal vai crescendo A gente vai sentindo também Que o trabalho vai crescendo também, né? Então dar atenção para todo mundo Responder todo mundo Por um lado eu fico muito feliz De o canal estar crescendo De vocês estarem me conhecendo E outro também De poder transmitir realmente quem eu sou, né? Eu acho que é isso É o que a gente tem que fazer Mostrar realmente quem você é Não só nas câmeras Mas atrás das câmeras também, né? Por favor, façam isso Não faz uma pessoa na frente Sim, exatamente Então eu acho que é isso E você? Ah, eu fico muito feliz Antes eu tinha medo, gente Morria de medo Gente, só de um detalhe Ela entrou em 50 mil inscritos E assim, eu ficava com muito medo Assim, eu falava Deus, eu não quero que cresça Eu orava, você acredita? Deus, eu não quero que cresça Pelo amor de Deus Ou me prepara pra que isso aconteça E Deus tem me preparado aos pouquinhos Então eu vendo o canal crescendo assim Tipo, eu não tenho dimensão disso Ah, 50 mil Mas 50 mil pessoas, sabe? É muita gente E 20 mil, 10 mil Todo mundo É tipo 500 pessoas já é muito pra mim Eu não tenho isso de amigo Eu penso E aí a gente começa a pensar nisso Que 50 mil pessoas pararam pra ver você ali Clicaram no se inscrever, sabe? Então pense nisso Não fica pensando Ah, é tal fulano Tem 2 milhões 3 milhões Não, pense no seu ali Sabe? É crescendo aos pouquinhos É tão gostoso Quando você conquista as coisas aos poucos Você dá mais valor Você dá mais carinho naquilo, sabe? Então, às vezes eu fico meio com medo Mas eu fico muito feliz Por estar chegando tantas princesas E o mais legal É que eu consigo levar mais a palavra de Deus E o amor Pra mais vidas, né? Sim É isso aí Um beijo, Babi Um beijo Flávia, underline, Camila Flávia, calina Nossa Ele já tá top Que hora, meu Deus Ela colocou Minha, acabei de ver A foto no Insta da Anny Não sabia que se conheciam Adoro as duas Beijo, beijo Beijo, princesa Gente, a gente se conhece Tens a Beauty Fair Aí, eu seguia a Minnie E ela me seguia Tem uma pergunta Mais pra frente, responde Beijo Lar da Teca Vocês moram na mesma cidade? Não Não, né? Eu moro em São Caetano do Sul Que é ABC Paulista E a Minnie mora em São Paulo São Paulo mesmo Isso, exatamente Só que a distância é de uma horinha Uma hora Eu gastei uma hora pra chegar até aqui É Que linda E ela veio a mim mesmo Rai Lindas Beijo Bruna Matias Laine Prado Doce de Casinha Marcela e Paula Um beijo pra todas vocês Princesas Tutinha Qual a maior dificuldade que vocês tiveram com o canal? Amo vocês Beijos Um beijo, Tutinha Um beijo Não, não é Tutinha É Tuticunha Tuticunha Qual a maior dificuldade que vocês tiveram com o canal? Com o canal Com o canal Falou você Eu acho que pra mim são as críticas Eu acho que assim A parte mais legal é o carinho, o amor que a gente recebe É muito legal mesmo Gente, não tô falando aqui só pra agradar vocês que estão assistindo a gente Não, gente, eu amo ler os comentários Às vezes eu não consigo responder, mas eu amo ler Eu e o Thiago a gente fica lendo, sabe? É muito legal E a Miri falou que também Então assim, a parte da crítica Às vezes você não tá preparada e vem aquela coisa assim Mas não é crítica Ah, essa iluminação não tá boa Ah, você podia fazer assim, gravar desse jeito Isso é crítica construtiva, né? Gente, agora vem Que nem esses últimos dias Vem uma falou assim Ah, ridículos Principalmente ele Gente, por favor Você não ia falar isso na frente de um casal Não ia Então assim, né As pessoas se escondem atrás de De não, de fake Essas coisas pra atingir as pessoas Sendo que pessoalmente Ela não teria coragem de fazer isso, né? E a gente percebe Às vezes fala assim Ah, você vai pensar que todo mundo é fake Não Gente, dá pra perceber, sabe? E às vezes a pessoa tá ali só pra te agredir E isso é muito ruim Eu ia falar com você Mas eu esqueci Eu sou assim Ai, caramba Então quer que eu lembre do meu? Pode falar Bom, a minha parte também é esses comentários, né? Assim, eu não recebo tantos comentários Eu acho que pelo fato do meu canal não ser tão grande ainda, né? Mas eu não recebo muito também Tipo, eu recebo, vai A cada duas, três fotos Sabe assim? Ah, sim Sim, entendi Mas eu recebo Então é isso mesmo Mas, uma coisa que eu faço é assim Vai me agregar em algo? Vai mudar alguma coisa em mim? Não, não vai Então eu excluo Mas e quando você tá de TPM? Eu excluo, amiga Ai, gente Mas eu excluo Mas no meu coração não sabe Então eu fico machucadinha aquele tempinho ali Mas depois eu tipo assim Ah, tem muitas mais que gostam de mim Então eu esqueço sobre isso Exatamente, eu começo a pensar assim também É Próxima Lar da Kátia Ela é uma fofa É, ela é uma fofa Um beijo Um beijo Anjo Louise Também um beijo, princesa Mas muita gente comentou só Só mandando um beijo É Laurinha Underline Bish Bish De onde vocês se conheceram? Essa é a minha pergunta Gente, a gente se conheceu na Beauty Fair Foi a primeira vez que eu vi ela Pessoalmente É Mas no YouTube eu já seguia Eu também Peraí, gente Que agora meus vizinhos vão começar a tentar fechar a porta da cozinha Ai Se não dá pra ouvir Ah, entendi Bom, gente Meus vizinhos começaram a conversar aqui Então vai ficar um pouco barulho Mas eu vou continuar conversando com vocês aqui Exatamente Que a gente tem que gravar aqui Ah, me precisa ir embora Sim, gente Senão vai pegar trânsito Ixi, é 4 de 20 Vamos acelerar Meu Deus Então É, faz A gente se conheceu na Beauty Fair E a gente já assistiu uma outra Só que ela não sabia que eu assistia ela E nem eu sabia que eu assistia Aí A gente pegou e Lá onde a gente tirou foto Foi mal legal E tal Aí eu vim pra casa Continue assistindo ela E tal Porque eu não comento nos vídeos E nem a Minnie comentar É Aí a gente pegou E aí um dia ela me mandou um direct Ah, eu gosto muito E aí ela falou Eu tô muito orgulhosa de cantar Mas eu falei Não, eu também adoro você não sei o que E a gente começou a conversar pelo Whatsapp Foi isso, né? Foi, foi assim E quanto tempo faz que a gente mantém contato a Cantinho.feminino? A Cantinhofeminino perguntou quanto tempo faz que a gente mantém o contato Faz uns 5, 6 meses Sim 5, 6 meses Que a gente conversa Mas que a gente já assiste faz uns 2 anos Eu faço um ano e meio mais ou menos É, eu faço uns 2 Vamos lá Érica Rayane É que eu tô lendo mesmo, tá? Tá Mesmo que você O que você só aprendeu depois de casada que nunca imaginou fazer? Nossa, que difícil Nossa, eu também Nunca, nunca prestei atenção Eu também não, gente Um beijo Um beijo Érica Não sei, essa eu não sei Acabou, tá? Então vamos lá pro Face É Vamos 111 Meu Deus Jesus Mas acho que é comentário Vamos ver 429 curtidas Nossa Eu nem faço Que demais Amigo, acho que eu vou dormir aqui Eu encho o colchãozinho O marido vem pra cá, né? Vamos ver, vamos ver Aqui, Graziella Peçenho Um beijo Um beijo, Grazi Como vocês lidam com críticas ruins? Ah, a gente já respondeu, né? A gente respondeu Mas a gente guarda um pouquinho e joga um pouquinho fora E joga fora Porque não absorve muito, sabe? Mas dói Do mesmo jeito, dói Meninas, conta como vocês se conheceram Já aconteceu? Um beijo Um beijo Maiar aragão Um beijo Um beijo Como foi o dia tão sonhado do casamento? Ai, foi maravilhoso Foi, gente Foi mágico Se eu pudesse, eu casaria de novo? Casaria de novo Eu quero casar De novo Eu falo pro vida Que eu quero casar assim com mais detalhes Porque eu casei, sabe? Não fiz o jeito que eu queria Mas eu quero mais detalhes Eu também Falo a mesma coisa Deixa eu ver Deixa eu ver Tem muitos beijos Beijos pra todas que comentaram Muito obrigada, gente Muito obrigada Camila Janvier Como foi se reconhecida na rua pela primeira vez? Ai, gente Eu fiquei com muita vergonha Muita vergonha Muita Foi a Gi A Gi tem até um canal Foi ela que me encontrou Numa loja no shopping E eu tava andando com a minha mãe Aí eu escutei Mini Aí minha mãe não chama de Mini Quando eu virei Ela Oi, eu sigo seu canal Ai, meu Deus do céu Que vergonha Foi bem assim Foi bem legal Assim A sensação É que a gente fica com vergonha Sim Exatamente Meu Eu não lembro A última vez que eu lembro Foi no shopping Mas é a primeira vez É sempre no shopping É Aqui tem muita gente Mas é a primeira vez Eu acho que foi na Beauty Fair É Que um monte de gente De qualquer um monte Foi muito gostoso aquele dia Porque tipo Eu encontrei muita gente Que eu não esperava Tipo, eu pensei assim Ah, vou andar com a Paloma e com a Katie Mas ninguém vai me reconhecer Porque o meu canal era bem menor ainda Nem sei quantas coisas eu tinha E aí eu ficava assim Ah Aí a pessoa vinha Oi, Anny Às vezes me conhecia E não conhecia elas Aí eu Que legal É engraçado É muito gostoso É uma sensação única Eu queria tirar foto com todo mundo Eu queria mostrar no vlog Foi muito engraçado Eu também fui uma dessas Tá Então se eu sempre vendo na rua A gente pode chamar A gente gosta Isso mesmo Katia Coelho Adoro as duas Manda beijo Beijo Katia Gente, a gente vai acelerar Porque são muitas perguntas E ela precisa ir embora E eu preciso ir embora Não é Eu tô muito mandando ela ir embora Porque ela precisa Se ela pegar antes Ela que falou Exatamente Vocês moram perto Bianca Vocês moram perto Vão fazer algum vídeo juntas? Sim, estamos fazendo Quer dizer Moramos perto Tipo, uma hora de descanso Uma da outra Cadê, cadê, cadê Aqui, ó Tamires Então, vocês sempre tem participação Dos seus pais nos vídeos E com sogros e sogras Não tem? É porque eles não gostam Ou moram longe? Então, minha sogra e meu sogro Aparecem às vezes Mas é porque Quando eu tô lá Às vezes a gente não grava Às vezes eu tenho vergonha Pra falar bem a verdade Às vezes a minha sogra assiste Às vezes eu tenho vergonha E com o pai, gente A gente é pai e mãe Então a gente tá Ai, eu não posso falar É verdade É bem diferente É diferente, sabe? Mas não é porque a gente não gosta É pelo menos por mim Não Eu não tenho sogro Quer dizer, eu tenho sogro Mas o Roberto não tem contato com o pai Então eu sou a minha sogra Minha sogra mora longe E ela não gosta de aparecer assim Ela nem sabe o que é Rá no YouTube, né? Então quando ela aparece Mas tem um último vídeo aí Que é um dos vlogs Que eu mostrei Essa aqui é minha sogra Mas é bem difícil dela aparecer Mas sempre tem esse negócio, né? De ai, sogra e sogra Gente, não é porque a gente não gosta É porque às vezes a gente fica com vergonha Ou a pessoa não quer aparecer Sim, exatamente Então a gente respeita E a família a gente não tem nem o que perguntar A gente já chega assim com a câmera A minha pergunta é Michelle O que mudou na vida de vocês Quando se tornaram youtubers? Manda beijos pra mim Michelle Um beijo Um beijo, Mi Ah O que mudou? Ah, então eu já falei O que mudou na minha vida É eu ter mais empolgação Pra cuidar da casa Essas coisas, né? Que tipo Eu assisto outras pessoas E isso me motiva Eu faço E ai eu motivo outras meninas, né? Então O que mudou é isso De ter Motivação De cuidar mais da casa Ah, pra mim, gente Eu não sei Acho que o que mudou pra mim Foi que eu tenho mais responsabilidade Assim Eu era uma pessoa de Ah, eu quero, eu faço Não quero, eu faço E agora não Tem pessoas que querem Ver, querem assistir Então eu acho que isso mudou um pouco Na minha vida Assim Eu tenho que ter algumas responsabilidades Débora Pena Um beijo Como vocês conseguem seguir essa rotina de dona de casa e ainda cuidar de si mesma? Como arranjar tempo e motivação? Amo vocês, manda beijos Beijo, princesa Então, às vezes eu fico meio cansada assim Que nem hoje eu tô sem unha de... Ó Sem unha feita E cabelo... A mini chegou aqui e eu tava terminando a minha vagina Gente, eu prefiro minha casa intacta e eu tô toda descabelada do que a boca Então, foi assim Mas a gente tenta arrumar o jeitinho, né? Geralmente, mais de final de semana que a gente tá mais arrumadinha, né? É sempre pra assim Exatamente Cadê, cadê? Vamos ver mais Cadê? Depois você lê as perguntas também Pergunta não Tem... E depois eu ia ser curto Isso Como vocês se conheceram? A gente já falou, tá, Dani? Beijo, Dani Um beijo Lar, Yara Lima Um beijo Um beijo, Yara Um beijo Um beijo Yara, Yara, Yara Yara, Yara Yara, Yara Aqui, Sionara Monalisa Minhas blogueiras, como você se sente levando a palavra de Deus para os quatro cantos do mundo? Gente, sente meu coração de tanta alegria De verdade, é o que mais me motiva a continuar Porque eu sei que tem pessoas que querem ouvir, que precisam ouvir E através de mim, tá acontecendo isso, sabe? Através de nós duas, assim, de vários youtubers E o que acontece é que a gente não consegue estar lá fisicamente, né? Mas o YouTube pode levar, que nem eu falei, né? Em Portugal, tem gente que assiste a gente lá do Japão, sei lá, de que cabrobró que é Mas a gente consegue... Cabrobró A gente consegue chegar lá sem precisar estar fisicamente, né? Então, isso é muito legal Eu gosto muito É muito bom E é o que me faz continuar, senão eu já tinha parado e não fazia Sim, exatamente Talita Talita e Esther Onde vocês se conheceram, tem muito tempo que vocês estão achando O que vocês estão achando disso A gente já falou, Talita, que a gente se conheceu na Beauty Fair pessoalmente Mas uma já seguia a outra Sim, e a gente tá achando demais Que agora a gente conversa E a gente descobriu que a gente não mora tão longe É, e a gente tem medo de gato igual Igual, gente Ela tem favor igualzinho a mim, meu Deus Eu nem acredito que encontrei alguém Ahn... Sou muito fã das duas Pergunta Rosimeira, sou muito fã de vocês Duas, duas lindas princesas do Senhor Cada uma com seu jeito cativador Então não é uma pergunta Mas gostaria que cada uma deixasse uma mensagem do Senhor Para todas as suas leitoras Beijo Ai, meu Deus, que linda Beijo, minha princesa E o que eu falo Tiago 4 Eu não lembro o versículo Mas é uma parte que fala Que a nossa vida é como nuvem passageira Que pode se fazer assim com um movimento Então, que a gente possa sempre buscar a Deus Para que se acontecer assim com a nossa vida e acabar Que a gente possa estar ali nos pés do Senhor Buscando mais e mais Mostrando o amor dele para outras vidas Conhecerem e também fazer isso E isso multiplicar, crescer E é isso, gente Busquem sempre ao Senhor Que Ele é a nossa única força Nossa única... Assim, sem Ele a gente não tem alegria A gente não tem amor A gente não tem nada Eu penso muito isso Então, Deus é tudo para mim E depois venham lá Tiago 4 Eu acho que é isso Se não for, depois eu mando para a Ramin E ela apanha aqui na casa E a minha mensagem é que você descanse no Senhor O Senhor, Ele cuida Ele cuidou e Ele continuará cuidando da sua vida Da minha vida, da vida da Anny Dos seus sonhos, dos nossos projetos O Senhor sempre cuida Muitas vezes não acontece no nosso tempo Mas é o tempo do Senhor E Ele é um tempo totalmente diferente do Dele E até me arrepiei, meu Deus do céu Amém Então que a gente precisa descansar sempre no Senhor Sabe? Que o tempo Dele é totalmente diferente do nosso Mas é sempre, sempre, sempre o melhor Para mim e para você E para você Amém E eu ia falar de sonhos Ah é? Ah, meu Deus Então foi de Deus Ah, deixa eu ver Ah, Tamires Ah, meu Deus Ai, Jesus Saiu tudo aqui A Tamires Simões Ela é lá do Rio Ah Ela é Um beijo Tamires Um beijo, Tamires Deus abençoe vocês Manda beijo A minha pergunta é para as duas São evangélicas de berço? Se não, conte para a gente como se tornaram evangélicas Sim, eu sou de berço Eu também sou de berço, gente Cheguei da Bahia com dois anos Da Bahia Quando eu pulei já caí dentro de uma igreja Eu sempre fui daqui Não, gente Mas eu sempre fui da igreja Mas claro que a gente tem ali o impacto na adolescência mesmo Sim, exatamente Quando a gente criança a gente vai indo Mas é isso Ai, gente Meu pé está por brigando muito Mexe, amiga, mexe Nayara Aqui, ó Vai, lê Ai, calma Tô, leio Lá vai uma pergunta Como você se encontra Encontra inspiração para gravar vídeos Deixar a casa sempre limpa Cuidar do esposo E se cuidar também Mande beijo Sou de Pernambuco Um beijo, Nayara Um beijo Não, a gente já fala A gente já adora sotaque da gente Sim, eu também gosto Você vê que eu sempre invito? Eu falo um pouquinho, né, amiga? Ela é assim Bem puxadinha, assim Mas é pouco Mas quando eu escuto Eu sempre estou falando Então aqui a gente Meio que já respondeu Minha mãe Calma aí, gente Oi, mãe Tô aqui na casa de uma amiga minha Da Anne, mãe Sabe quem é a Anne? Aquela que tu mandou recado para ela Ariane Garcia Aquela do Insta Que tu seguiu ela Mandou recadinho para ela Tu lembra? Tô na casa dela, mãe É verdade? Sim, mas só aqui em São Caetano Não é, tá vendo? Do lado dela, minha filha Pensa E a gente estava gravando um vídeo E tu bloqueou a gente agora Um beijo Mandou um beijo Vamos lá, gente Mãe, eu tô atrapalhando aqui Pois é, mãe Depois a gente se fala Então essa aqui dela A gente meio que já respondeu De deixar a casa sempre limpa Cuidar disposta Gente, é buscar inspiração Busque alguém Que você vai conseguir Sabe? A gente sempre também Quem faz isso Sempre tem alguém que olha E fala Não, vou conseguir hoje Eu vou fazer Claro, tem dia que a gente Não quer fazer nada Que a gente quer ficar no sofá Semanas até Mas o lar sempre Eu vou E eu de se organizar, né amiga? Acho que a gente consegue Se organizar Tipo com a casa Com as coisas que foi É Se a gente consegue Se organizar A gente consegue Dar atenção para tudo É verdade Tem várias dicas sobre isso Sim, então vamos Próximo Aqui a certeza Não acredito Não acredito Não acredito As duas youtubers Que amo juntas Boa tarde para vocês Lenique Gomes Um beijo Um beijo O que ela está falando Minhas blogueiras Nossa que tanto amo Miriam Albano Beijo Não acredito Minhas youtubers Não acredito Cíntia, beijo Qual versículo bíblico Que marca a vida de vocês? Cantem um louvor Juntas Se não for possível Diga qual Toca profundamente Nos seus corações Eu vou tentar Pegar o violão do Tiago Vou tocar Mentira Eu não sei nem tocar Eu não sei nem cantar Então O versículo Sempre, sempre Que me perguntam Eu falo É Tiago 4 Sempre, sempre Porque eu acho que é Da nuvem Imagina Se pensar que a sua vida É como uma nuvem passageira É verdade Eu nunca tinha prestado atenção Nesse versículo O meu Eu não sei o número Mas é aquele O Senhor é meu pastor E nada Nada, nada Me faltará Eu tenho sempre isso comigo Que nada vai me faltar E o louvor Gente A gente Vamos cantar não A gente vai falar Eu não sei Uma assim Ah, Isaías 9 Que é aquele Ai meu Deus Eu não sei nem o trechinho É música? É, é novo É do Dunamis Você ouviu É muito legal A minha é de pegar os velhos Que aí a gente sabe Não, mas eu gosto desses Isso aí é as 9 do Dunamis Pode colocar aqui Edição, edição Pode pôr Tá, entendi E o meu, gente Gente, eu já cantei tantas músicas Aqui no canal Ai meu Deus do céu Aqui também Quebrantado Quebrantado Eu uso Paracruz Paracruz Eu vou Ai eu não sei Esse aí também Quebrantado Paracruz Da sua obra Vou cantar Meu salvador É lindo, gente Esse daí, gente Esses dois Sim, um para o outro Gente, ó Gente, que maravilha Vocês dois juntos Vamos vocês Isabel Um beijo, Isabel Beijo Pois é, a pergunta Que eu quero fazer É como vocês conseguem Tempo para tudo E ainda tempo para se cuidar Gente, é difícil Mas acho que entra tudo Em organização, né amiga Se organizar Essa é a palavra chave Nelma Um beijo Karina Flávia Flávia O que vocês acham Sobre tantos divórcios Flávia Flávia Um beijo Flávia Gente, é muito triste Eu fico muito triste Desesperada Quando alguém me manda uma mensagem Estou me divorciando Eu adiciono a pessoa no WhatsApp Não vou fazer isso de propósito Eu fico desesperada Eu mando mensagem Eu falo Eu oro pela pessoa Sabe, eu sempre busco muito isso Porque Casamento eu acho que assim Se Deus uniu Nada pode separar E se as coisas acontecerem Gente, façam de tudo Para conseguir reverter A situação Sabe, às vezes Não vai ter como mesmo Mas é muito triste Isso acontecer Eu acho Eu acho que a gente precisa mudar isso Porque hoje a mídia Mostra que é muito fácil Casar e se separar Tipo Separar é como se fosse Trocar um pacote de bolacha Dentro do mercado E isso não pode acontecer Isso não deve As pessoas Quando se casam Estão fazendo um voto ali Te amarei Não quer que fale um negócio aí Que a gente fala Da morte A alegria Da doença Da pobreza Exatamente Ou seja Eu te amarei eternamente Não importa o que aconteça E hoje as pessoas não Tipo Eles esquecem de tudo isso Que eles falam E eu acho que Isso tem que mudar Tem as diferenças No dia a dia Mas tenta passar por cima disso Tenta ter muito diálogo Muita conversa Respeito Sabedoria Amor Gente, dá certo Dá certo Faça o acerto Eu sei que tem às vezes Gente que infelizmente Passa por essa situação E Né É muito triste Mas Se vocês precisarem de mim Eu estou aqui Para orar por vocês Meu Deus Comentinha Aqui Anne Rios Quero dizer que admiro as duas Minha pergunta é Como vocês fazem Para fazer vídeo Em um dia que estão Desanimadas ou tristes Gente, eu não faço Eu também não Quando eu estou desanimada Eu não faço Porque não vai render nada Sim Vocês podem ver Que às vezes Eu até sumo do meu canal E tipo Não é porque Ah, eu não quero mais saber Não é porque eu não estou bem Ou às vezes Eu estou com muita coisa Para fazer E não consigo gravar E aí eu sumo mesmo Eu não Posto ali qualquer coisa Só por postar Sabe Então tudo o que eu fiz Foi com muito carinho Com muito amor Sim Darlison Adriene Acasso Como vocês se conheceram A gente já voltou Um beijo Beijo Amo tanto as duas princesas Ai, que linda Gente, é muito carinho É muito amor Acabou Deixa eu só ver Só mais um Porque às vezes Atualizo Não Então Vamos lá para a fantasia Tem um amigo escrevendo Então vamos lá Para as perguntas Da fanpage Gente, é muito lugar de perguntas Foi 11 Tem menos Vamos ver Nath Neves A Nath é um amorzinho Um beijo Um beijo, Nath Camila Vieira E não penso fazer Nenhuma cirurgia plástica Nada disso Eu penso só Quando eu Embuchar Aí o peito vai lá embaixo Né amiga E dizem que é bom levantar Mas fora isso Eu não penso Fazer cirurgia plástica E como eu me lido com a balança Gente, é assim Eu dou risada para elas Às vezes Quando ela está pesando demais E fico muito feliz Quando ela está de menos Gente Então eu não tenho problema nenhum Quando eu estou acima do peso Eu falo mesmo Quando eu estou perdendo Eu também falo Então eu não ligo não Tá bom? Beijo Beijo Nath Neymaral Ai que lindas Quando terá encontrinho Com vocês aqui em São Paulo Beijo suas lindas Um beijo Um beijo Quem sabe outubro Novembro Agosto de Deus Não, agora a gente vai fazer Gente, é porque é muito complicado Esse negócio de encontrinho A gente quer fazer Eu estou morrendo de vontade De fazer encontrinho E acredito que a menina também Mas às vezes não conseguimos Lógico Às vezes tem medo Medo eu não tenho tanto Não? Não Eu tenho mais Falta parceiro Então ora aí gente Para parecer parceiro Não, não é para ganhar dinheiro Nada disso Sabe gente É porque a gente faz E a gente não consegue Você vê Quando eu converso com você A gente fala disso Que é verdade Eles se conheceram Nayara Peseja Ah, então tá Ui, não conhecia ela Então vou amar Veramente Ai, uma leitora nova Um beijo É Nana Nascimento Um beijo Então amiga, acabou Foram essas perguntas Bom meninas Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desculpa aí a correria Porque eu não tenho Hora para ir embora Se não Eu só chego amanhã De manhã Vai ficar muito trânsito Exatamente Mas lembre-se de inscrever Aqui no canal meu E no da Anny Clique em gostei Se vocês gostaram do vídeo E vá nas nossas redes sociais Que vocês vão ficar mais pertinhos da gente Tá bom? Amiga, muito obrigada Obrigada a você Por fazer o meu vídeo Eu adorei vir aqui na sua casa Fui super recebida Muito bem Muito, muito bem Então até o próximo vídeo Beijo meninas Tchau